Eu te peço perdão por te amar de repente Embora o meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos Das horas que passei à sombra dos teus gestos Bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos Das noites que vivi acalentado pela graça indizível dos teus passos eternamente fugindo Traga doçura dos que aceitam melancolicamente E posso-te dizer que o grande afeto que te deixa Não traz o exaspero das lágrimas nem a fascinação das promessas Nem as misteriosas palavras dos véus da alma É um sossego, uma unção, um transbordamento de carícias E só te pede que te reposes quieta, muito quieta E deixes que as mãos cálidas da noite encontrem sem fatalidade O olhar estático da aurora